Fala, meus lindos! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos, sabe onde, pessoal? No Jardim Zibisa, queridinho aqui do Eusébio, ao lado do novo shopping Terrazzo Ave Maria, para apresentar para vocês, em detalhes, essa linda casa. E essa propriedade, meus lindos, possui 322 metros quadrados de área construída. Olha só que fachada linda, que já já a gente vai falar dela. E de terreno, pessoal, estamos em um lote com 381 metros quadrados. São 13 metros e pouquinho de frente por 29 de comprimento, né? Então você percebe que é um lote super bem generoso, que alocou super bem esse lindo projeto. E ele é um dos queridinhos aqui do Eusébio, por quê, pessoal? Primeiro ponto, verde. Tem muito verde, muito paisagismo. Segundo ponto, tem lagoa também. Terceiro ponto, sabe o que é? É um dos poucos condomínios, hoje, já prontos aqui na região, que possuem fiação subterrânea. Se vocês olharem aqui, prestarem atenção, olha só como é legal. As ruas aqui, a rua, o posto, você vê que não tem aquela fiação, que acaba poluindo o visual do condomínio. Eu vejo que muita gente comenta nos comentários aqui dos vídeos, quando tem muita fiação em frente a uma casa, etc. Então isso é um ponto positivo para esse condomínio. O condomínio de alto padrão, naturalmente, ele pede isso daí. E o Jardim Zibisa, ele já leva para os proprietários essas sensações. E pessoal, olhem isso aqui. Que fachada linda, fachada moderna. Perceba aquele contraste que eu gosto sempre de falar, que é o quê? É o mix entre elementos naturais e elementos modernos, né? Olha só, o coroamento da casa, como vocês podem observar, em tons cimentícios, tons claros aqui na garagem também. Observe os elementos naturais, a madeira que temos aqui na fachada. Esse mix entre o moderno e o elemento natural, o rústico, né? Naturalmente, traz o quê? Modernidade para a casa, sem perder aquela essência do clássico, do atemporal. E esse projeto daqui está conseguindo, o meu sentimento é esse, levar. Além de, muita gente fala que quando uma casa tem muito vidro, muito LED, não sei o quê, fica com aquela sensação de não ser atemporal. Não é bem assim. Eu acho que cada casa, cada lar, possui uma identidade. E essa identidade, muitas das vezes, se coincide com o desejo, o sonho da família que está buscando um imóvel, né? Às vezes, o que atende você não vai atender a minha pessoa, a minha família ou a outra família. E isso aí é muito natural. E o mercado de casas, naturalmente, é isso. É diferente de um mercado de carro, né? Por exemplo, que às vezes o pessoal só quer espaço, quer quantidade de assentos, não sei o quê e tal. Fora alguns outros itens aí. Mas, quando você leva alguma coisa personalizada na sua identidade, uma propriedade, ela pode lhe atender. Outro ponto que eu gostei de verdade é que, nesse projeto aqui, pessoal, já foi inserido paisagismo. Olha só, que legal. Então, já temos aqui toda essa área verde, o acesso da rampa também das vagas da garagem, com grama aqui no meio. Olha só como ficou legal. Temos também, o que eu acho bonito, é essa vegetação aqui, ó. Com a divisa com a casa vizinha. E detalhe, viu? Já dando um spoiler. No próximo vídeo, vocês vão conhecer essa casa aqui ao lado. Em detalhes, que ela também está disponível para venda. Que vocês vão conhecer. E nenhuma das duas foram habitadas ainda. Falando para você um pouquinho desse spoiler. Outro ponto também aqui, ó. Sobre paisagismo. Esse aqui é o Capim do Texas. Muito bonito. Então, não é tão comum encontrarmos, né, aqui na região. E eu vejo que esse paisagismo, ele casa com o perfil da casa. É interessante, né? Logo aqui nas vagas da garagem, perceba que temos duas vagas cobertas. Duas vagas aqui na rampa. E caso você queira, você pode estacionar também, pessoal, na rua. Na frente da sua casa. Desde que você também não impeça, né, a entrada e saída de veículos nas vagas da garagem. Outro ponto muito interessante que deve ser observado, são os detalhes de acabamento, pessoal. Olha só, revestimento em porcelanato acimentado, tons cimentícios, né. Observe também aqui toda a soleira em granito preto, São Gabriel. São detalhes que fazem diferença no acabamento. Já temos aqui toda uma textura em grafiato. Olha só como ficou bonito também, né. Aqui aos fundos aqui da vaga da garagem. E aqui temos essa canaletazinha que é o perfil em LED. Você acende à noite e fica totalmente em destaque. Gostei de verdade disso aqui. E olha só, pessoal. O cuidado com a identidade do projeto, né. Da casa. Não por acaso foi inserida essa escultura, feita pelo artista Célio Gugel. Muitas pessoas conhecem ele aqui. Eu não me recordo agora se eu já apresentei alguma propriedade que tenha uma escultura dele em frente. Eu acho que eu já apresentei uma ou duas. Não estou lembrado. São tantos imóveis, né, para quem acompanha aqui o canal. Mas já vi diversas residências, já vi também pontos comerciais também que já inseriram a escultura dele. Sigam ele na rede social que eu acredito que vocês vão curtir o trabalho. Um artista super conhecido aqui na região. Ficou lindo de verdade, né. Já tem um projeto de iluminação também à noite. Fica em destaque. O acesso aqui da casa, pessoal, já foi inserida a pedra-fogo. Olha só nos degraus como ficou bacana. Temos também o balizamento aqui, ó. Com essa iluminação indireta, investida, né. Voltada para o solo e para as pedras também. À noite fica um contraste bem interessante. E vamos acessar a casa que eu tenho certeza aí que vocês estão esperando. Vamos lá. Sejam bem-vindos, meus lindos. Olha só que porta bonita, madeira maciça. Essa daqui, pessoal, é a Muira Catiara. Vocês já conhecem pelo tom dela, né. Ficou muito legal. Ela tem aproximadamente uns 3 metros, 2,90 metros mais ou menos de altura. Porta pivotante. Ficou super legal. E já tem também a fechadura eletrônica, né. Gente, logo de cara aqui você já percebe esse pé direito duplo. Olha só a quantidade de pele de vidro que temos aqui. Tanto na área frontal, quanto na lateral. Vale ressaltar que as esquadrinhas, pessoal, aqui são maxi-A. Muito importante para gerar a ventilação cruzada. Então você pode abrir tanto aqui, quanto abrir também essa lateral. Então vai ter fluxo, né, de ventilação. Olha só, em destaque, a escada como ficou linda, né. Revestimento também já todo em porcelanato. Olha só, o guarda-corpo com vidro de 10 milímetros. Torre em aço inox. Ficou muito legal. Gostei de verdade. E um ponto positivo para pele de vidro é o quê? A iluminação natural e o destaque, a beleza que traz. Aqui à noite também. Imagina uma luminária pendente, como vai ficar em destaque aqui. Vale ressaltar mais uma vez que a casa possui 322 metros quadrados de área construída. Logo no acesso já temos sala de estar, sala de jantar. E na sequência, essa área daqui que eu considero o coração da casa, que eu vou trazer vocês logo aqui para darem uma olhadinha nisso aqui. Olha, quando eu falo, pessoal, no lance das sensações. Gente, existe um negócio desse. Olha esse jardim como está bonito, um paisagismo bem trabalhado, traz o quê? Vida para casa, traz aconchego. E esse cantinho aqui, pessoal, vocês já sabem, né? É uma das áreas que eu considero o coração da casa. Por quê? Porque é onde todo mundo vai se reunir, as pessoas aqui vão confraternizar, tomar banho nessa jacuzzi gostosa. Nessa piscina também, naturalmente, vocês estão vendo que está precisando da manutenção que o pessoal ficou de vir amanhã. Olha só, que interessante. Vem uma vezinha por semana, choveu também aqui esses dias e acabou que não foi feita a manutenção, por isso que ela está dessa forma. E aproveitando que a gente está falando em piscina, olha só, pessoal, estamos aqui na área de lazer. Eu tenho uma novidade para vocês, sabe quem é a nossa parceira aqui no canal agora? A Solucione. Para quem não conhece, ela fica na C040, uma empresa super tradicional. Se você quiser botar energia solar, elas têm equipamentos para o jardim, automação de jardim, tem também piscina, maquinário, iluminação. Tem também uma empresa super séria. Se não conhece, vá lá, entre no site, no Instagram deles e conheça o trabalho do pessoal que eu vou lhe dizer, viu? Ela é, sem dúvidas, diferente das iguais. E aqui, pessoal, você percebe que já tem uma proposta diferente de várias opções de casa que eu já apresentei a vocês, que é o quê? É o deck nessa área na lateral da piscina. Então, imagina que aqui você pode botar uma churrasqueira elétrica, uma churrasqueira de parrilha. Olha só, já imaginou? Já tem esse ponto aqui de apoio. Tomando banho de piscina, tirou a carne, já bota aqui para a pessoa que está tomando um banho, tomando o shopping. Gostei de verdade. É uma proposta diferente porque, geralmente, nós encontramos o quê? Conectado aqui nessa lateral. E aqui não. Aqui vai ser a área onde vai ter os sofazinhos, né? Vai ter a mesa. Então, assim, é uma proposta diferente que vai caber a família a imaginar. Por isso que eu digo, imagine você aqui curtindo. Como é que é que você faria? Nessa lateral aqui, pessoal, já encontramos um lavabo. Olha só, que lavabo bonito. Está sem a iluminação na área interna. Mas a bancada já temos aqui em Perla Santana. Olha só, a cuba também super bonita. O revestimento em porcelanato ripado aqui aos fundos do lavabo. E nessa outra lateral, temos um corredor com 2 metros de largura. Já temos as arandelas instaladas aqui também. Um quarto de funcionário. Desculpe-me, um banheiro de serviço e um quarto de funcionário. Na verdade, é um depósito que está caracterizado. Já já vocês vão conhecer. Gente, olha isso aqui. As sensações. Como está bonita essas palmeirinhas aqui. Gostei de verdade. Outro ponto que vocês devem observar é que o piso da casa foi totalmente revestido com esse porcelanato 1,20m por 1,20m. Lá dentro da casa é o polido. Aqui na área molhada, naturalmente, está o acetinado. Olha que bonito que ficou esse paisagismo aqui. O lance das sensações com costela de adão já em porte médio para adulto. Linda de verdade. Gostei. E vocês? Olha só. Imagine você aqui. Está chegando visita. O pessoal vem curtir a sua casa, os amigos, família. O pessoal entrou. O som já está rolando aqui nesse ambiente. Fulano, venha-se embora. Venha para cá. Vamos curtir. Isso aí é arretado de verdade. E, gente, a cozinha... Olha só. Eu adorei essa proposta. Se você prestar atenção, temos aqui o quê? Essas esquadrias. Que você pode fechar ela. E deixa a cozinha independente dessa área externa. E no dia a dia, você pode utilizar assim, para poder ter conectividade com as pessoas, principalmente, e com os ambientes que estão ao redor da cozinha. Já temos aqui a área de circulação, ventilação também. A bancada que foi revestida aqui é totalmente em Perla Santana. Olha como está bonita. A ilha central também. E já foi projetado um móvel de cozinha aqui na casa, né? Perceba que já temos essa área daqui caracterizada como uma península. Móveis projetados novos. A torneira especial Monocomando aqui também. Muito legal. Água quente e fria. É importante frisar isso daí. Já temos também alguns eletrônicos, como o forno, forno micro-ondas, o cooktop. Olha só. Vamos se posicionar aqui no lugar da proprietária da casa, de alguém que está aqui na cozinha, desenvolvendo uma comida. Olha o visual que ela vai ter daqui para lá. Você percebe quando eu falo nos vídeos que as pessoas tendem a tomar café da manhã na área gourmet, jantar na área gourmet, almoçar na área gourmet. Porque é isso aqui. Você vai ter essa conexão direta no dia a dia com a área externa. Nada melhor do que você, de fato, ter essa boa sensação. Já aqui nessa outra extremidade, temos essas prateleiras aqui. Aqui eu visualizo o que pode ser feito também, caso você não queira deixar em exposição alguma decoração, ou deixar aqui como uma prataria e tal. Você colocar umas esquadrias espelhadas super bonitas, né? Vidros, onde você vai ter essa cristaleira, de repente, com a iluminação, alguma coisa do tipo. Percebe? Fica bem bacana, né? Aqui, pessoal, por essa porta, chegamos na área de serviço. Olha isso. Aqui na área de serviço é aquele corredor que acabamos de passar, onde você vai ter aqui esse espaço para você colocar uma máquina de lavar. Se quiser colocar uma outra bancada, você pode inserir também. Já temos o aquecimento, os pontos para o aquecimento, a boiler a gás também. Já temos pontos de gás e o ponto aqui do aquecimento, né? Interessante saber disso daí. Aqui já temos um quarto. Eu havia dito que era uma dependência, mas na realidade é um pequeno depósito, ok? E por essa porta aqui, pessoal, chegamos no banheiro de serviço. Olha só, revestimento já de cerâmico branco. Super bem acabado também. É isso, para dar suporte às pessoas que estiverem trabalhando aqui na casa. Essa porta aqui se conecta com a sala de estar, sendo que a gente vai acessar por aqui mesmo. E mais uma vez estamos na sala de estar e na sala de jantar da casa. Temos aqui, gente, aproximadamente 5 metros, 4 metros e meio de largura por 10 de comprimento. Olha só, 10, 11 metros aproximadamente. São algo em torno de 50 metros quadrados. Apenas essa área daqui. É muito espaço, não é verdade? E aqui embaixo já encontramos, pessoal, um banheiro social. Olha só, que bonito. A pedra também em Perla Santana. O nicho também em Perla Santana. Esse porcelanato especial em 3D que temos aqui. Olha o detalhe, pessoal, do peitorio que foram inseridos aqui nas esquadrias. Eu não sei se esse aqui é o granito super branco. Eu não sei o nome dessa pedra. Vocês vão ficar me devendo. Eu estou achando que é um granito branco. Mas se não for, pode ser também, sabe o que? Um mármore. Um mármore ártico, algo do tipo. Está muito parecido. Aquecimento nos chuveiros, sem ser chuveiro elétrico. Olha só, ficou super legal. E nessa porta aqui, acessamos um quarto aqui no pavimento superior. Esse quarto possui aproximadamente 10 metros quadrados. 10 para 11 metros quadrados. Olha só, já com ponteia condicionado, iluminação natural, boa esquadria que temos aqui também. Que caso você queira, pessoal, por aqui, se não ser um lavabo e ser um banheiro completo, você pode fechar aqui, inserir uma porta, se você achar interessante, e fazer, de fato, uma suíte plena. Percebe? Então, você pode fazer isso daqui, caso você queira caracterizar como, de fato, uma suíte plena esse quarto. Vamos acessar agora o pavimento superior. Já falei um pouquinho da escada, vocês já viram sobre ela. Olha só o charme que é passar no dia a dia por aqui, pessoal. Existe um negócio desse? É o lance que eu falo das boas experiências, das boas sensações que temos aqui. Logo aqui de cara, gente, você dá de cara com o quê? Com esse estar íntimo. Olha só. São aproximadamente 15 metros quadrados que temos nessa área. É você imaginar que aqui você vai ter um sofazinho, área climatizada. Nessa outra extremidade, temos o quê, Thales? Os pontos de TV, onde você vai poder colocar seu rack, um painel, assistir uma televisão aqui, brincar, jogar um videogame, as crianças interagirem, sem necessariamente precisar utilizar para essa finalidade a área da sala de estar no pavimento inferior. Então você já conseguiu compreender a finalidade desse ambiente. Aqui, pessoal, chegamos na varandinha que se conecta com o estar íntimo. E se não for suficiente para você, e se você gosta do verde, eu faria isso nessa casa. Está vendo aqui essa área? Essa laje aqui? Colocaria um paisagismo para quê? Para trazer mais boas sensações aqui. Imagina você estar olhando para um verde, ao invés de ser a parede aqui da casa do vizinho, né? Olha só. Muito legal. Já nessa outra perspectiva, temos acesso ao visual da casa, que é algo que... Como é que eu posso explicar para vocês de forma simples? Você sabia que isso aqui, pessoal, vende esse sentimento, essa perspectiva de... Nossa, que casa grande, né? Casa ampla. Isso aqui, gente, vende. Olha só o visual. Imagina a noite. Imagina isso aqui, uma luminária pendente. Essa sensação de bem-estar, pessoal, é ponto positivo para o imóvel. O mercado aceita, gosta disso daqui. Nesse corredor principal, perceba que tem esse recuo lateral, que é para você inserir uma grande rouparia aqui. Pode fazer também um espaço de apoio, onde você pode botar um frigobar, botar uma pipoqueira, alguns lanchinhos, para não precisar toda hora ficar descendo para casa. Aqui em cima encontramos três suítes. Vamos à suíte 1. Olha só. E detalhe, viu? São suítes super generosas. Essa daqui tem aproximadamente 14 para 15 metros quadrados também. Olha isso. As esquadrias imensas, pessoal. Com mais de dois metros de largura. Olha só. Bastante iluminação natural e ventilação. Outra coisa que me surpreendeu é isso aqui. Olha o tamanho do closet que temos aqui nessa primeira suíte. Isso porque não é a suíte principal. São dois metros por quase quatro metros, pessoal. É muito espaço. E o banheiro, por sua vez também, a bancada com perla santana, nicho com perla santana. O mesmo padrão de acabamento do banheiro do pavimento inferior que vocês conheceram. Ou seja, é uma casa super ampla, bem generosa. Imagine o perfil de projeto que você gostaria de ter aqui. Algo mais clean. Algo mais amadeirado. Algo mais puxando para o dourado, para o prata, etc. Essa suíte aqui já é um pouquinho menor do que a outra, porém com aproximadamente 12 metros quadrados no formato retangular. Sem deixar a desejar, pessoal, no closet. O closet com aproximadamente 60% do tamanho do closet anterior. Dá para colocar muita coisa aqui. E o banheiro, desta vez, maior do que o anterior. Olha só. Que interessante, né? Aqui dá para você personalizar, botar bastante armários. Dá para fazer até um espaço de camarinha aqui, caso você queira fazer também nessa bancada, né? Gostei de verdade. Agora vamos conhecer a suíte de quem vai fazer o Pix, viu? Vamos lá. Está preparado? Eita! Olha isso aqui. Existe um negócio desse. Aqui, pessoal, estamos em uma área com algo próximo de 18 metros quadrados. Apenas nessa área. Você percebe que aqui no pavimento superior, o revestimento dos pisos, eu acabei esquecendo de comentar, ele já é diferente do pavimento inferior. Esse aqui já é aquele 60 por 1,20 ou é 1,30. Esse daqui ficou muito legal também, né? Esquadria, são três grandes folhas. Todas elas com vidros reflecta, né? Que absorvem menos a intensidade de calor. Traz um charme também para o revestimento, né? Para quem está observando a fachada do lado externo. Fica muito legal. E aqui de cima, gente, já vemos a piscina, né? E olha só que ventilação gostosa. Vocês perceberam que o sol, lá na fachada da casa, é o poente, né? Então ele está se pondo lá. São quatro e pouca da tarde. Mas a tarde, aqui a área do quintal, que é onde você vai estar diariamente, né? Aqui na sala de estar, a área gourmet, sombra o ano inteiro. Isso aí que é bacana. Vamos conhecer aqui o closet. Esse closet aqui, pessoal, é grande, viu, meu amigo? Olhem só. Eita! É praticamente um quarto dentro de um quarto, né? Da suíte principal. Aqui, pessoal, temos algo próximo de 13 metros quadrados. Muito espaço, dá para colocar muita coisa aqui dentro. E o banheiro, gente, olha só. Eita, banheiro grande. Esse daqui tem algo em torno de 8 metros quadrados, né? Olha isso. 1,60m, 1,70m de largura por 6 de comprimento. Muito espaço. A área da ducha, que já temos aqui. Deixa eu ver se tem outra ducha aqui. Não, não tem. Então, o meu sentimento é que pega aqui dessa área, a área do blindex. Ah, agora que eu identifiquei, que eu não tinha visto aqui. Olha só. Esse ponto aqui é uma predisposição para caso você queira instalar uma banheira. Então, você pode instalar uma banheira dupla aqui, de forma muito tranquila, caso você queira. Então, já tem essa predisposição. E, meus lindos, vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra as pessoas que a gente ama. Agora, preste atenção. Vá para o próximo vídeo aqui do canal, que vocês vão conhecer essa casa que eu estou indo agora lá apresentar a vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto